A CIDADE NO BRASIL Ok, vamos lá. Cabeçudo. Aí, cabeçudo. Lembra por que ganhou esse chapéu? Você mereceu. Ei! Ei! Por que saiu do castigo? Você sabe o que fez. Tem sangue no meu tapete. Limpa. Senhor, posso lembrá-lo de que está acordado há quase 72 horas? Foco pra cima. Boa noite e bem-vindas à maternidade. Tenho o prazer de anunciar a chegada iminente da sua linda irmãzinha Casca Grossa. Close em mim e vai abrindo. Coloca dia e hora. Mark 42, teste do traje de proporção prensio ou autônomo. Iniciar sequência. Jarvis, abaixa a agulha. Dashing through the snow In a one-horse open sleigh O'er the fields we go Laughing all the way Bells on bob-tail ring Crap. Making spirits bright Oh, what fun it is to sing A spanking song tonight Oh, what fun it is to sing A spanking song tonight Oh, what fun it is to sing Oh, what fun it is to ride Está indo muito rápido, filho. Diminui a velocidade. Diga-se Diminui De bagagem, Jarvis Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Vem cá Tenho medo, não Eu sou demais Como sempre, senhor Foi um prazer Vê-lo trabalhar Um